Santa Clara pode nos salvar! Vamos! Vamos rezar para almas penadas como esta! Salva! Salva! O micrófono das que é a TV brasileira! Salva! É a hora do... Top 5 da TV brasileira! Ai! Ai! Ai, Santa Clara! Eu acho... Eu acho que nem Santa Clara Nem Santa Clara vai dar jeito nesse Top 5 de hoje Vocês se preparem em quinto lugar Um programa chamado Tudo é Possível E parece que é mesmo Vocês vão ver Eliana Aquela moça que fazia um programa de crianças O que virou o programa Tudo é Possível Quando Eliana deixou fluir Toda a sua sexualidade Olha só! Queria que você cantasse Choram as Rosas com esse gás aqui Será que vai? Dá o grosso! Dá o grosso! Mas ela tem que puxar bem! Dá o grosso! Dá o grosso! Dá o grosso! No bom sentido! Deixa a corda! Engole só um pouquinho! Engole tudo! Ui! Chupa! 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 Oi! Tudo bem? Não tem problema não! O que é isso? Chupa mais! Chupa mais! Chupa mais! Chupa mais! Graças a Deus! Vai menino! Chupa com gosto! Chupa com gosto! Chupa com gosto! Chupa com gosto? Chupa mais! Para com isso! Onde estão? Onde estão? É muito legal! Ele tem a voz assim. Fala comigo! Fala! Oi! É o seguinte! Na quarta! Vou ver se você vai se recuperar para falar aqui, seu safado! É o seguinte! Na quarta posição! Márcia Gonços Melos! Márcia o quê? Gonços Melos! Fala o nome dela aí Marcia Goldschlips A Marcia Nossa querida colega aqui da Band Vejam vocês o que é a televisão brasileira Semana passada uma loura imita a Madonna Esta contaminação foi chegando Pelas ondas eletromagnéticas Até chegar no cérebro de Marcia Goldschlips E ela atinge E ela atinge a quarta posição do Top 5 Olha Eu não me lembro de como a Madonna dança Como que é a Madonna dança? Ela pula né? Corre, vai, vem A mulher é Verdade Sou mais a Marcia Eu vou sonhar com essa porra Eu vou sonhar com essa porra de novo Não, não, não Sou mais a Marcia Teve Ana Maria Marcia mandou bem ali Mandou Vou sonhar com essa porra Semana que vem Semana que vem a Hebe Semana que vem a Palmeirinha imitando Britney Spears Daqui a pouco alguém aqui vai querer imitar alguém Não, não, não Deixa comigo Agora mesmo Vou mostrar pra vocês a minha imitação preferida Por favor Marco Luchans Me ajuda aí Senhoras e senhores Com vocês Annie Do you remember the time? Do you fell in love? Do you remember? Uh, uh, uh Uh, uh Ah, meu Deus Uh, uh, uh Socorro Do you remember Socorro Senta aí Michael Jackson Faz aquele grito Aquele grito Agora, agora o grito Vou comer uma criancinha Atenção Atenção É o gás que fez mal para vocês É o seguinte Terceiro Enganei Era outro grito Inventei um grito na hora Mas não pega nesse gás É o seguinte Eu chamo a atenção de vocês em todo o Brasil Este top 5 que vai entrar agora Deveria estar em primeiro lugar Mas em respeito a você Teleespectador A você contribuinte que paga impostos Para ter justiça neste país Aí vem, aí vem Nós deixamos eles em terceiro lugar Porque a suprema corte deste país O STF fez o possível E conseguiu chegar A terceira posição Do top 5 Olha isso A sua tese Ela deveria ter sido exposta Em pratos limpos Nós devíamos estar discutindo Ela foi exposta Em pratos limpos Eu não só nego a informação Vossa Excelência me respeita Vossa Excelência me respeita Foi apontada em pratos limpos Vossa Excelência não tem condições De dar lição Nem a ninguém Nem Vossa Excelência Vossa Excelência me respeite Vossa Excelência não tem condição Alguma Vossa Excelência está destruindo A justiça deste país E vem agora Da lição de moral em mim Vossa Excelência não tem condições Algum Não tem nenhuma condição Eu estou na rua Vossa Excelência Não está não Vossa Excelência não está na rua não Vossa Excelência está na mídia Destruindo a credibilidade Do judiciário brasileiro É isso Não, ministro Joaquim Vamos Ponderar Eu já pedi Vossa Excelência Quando se dirige a mim Vossa Excelência Não está falando Com seus capangas Do Mato Grosso Ministro Gilmar Caramba Capangas Quem quer dizer capangas? Bandidos Capangas são malvados Eu vi um ministro Chamando o presidente Do Supremo Capanga Que estão lavando Toga suja E o que eu acho engraçado É o seguinte Eles falam o diabo Mas sempre termina com Vossa Excelência A mãe de Vossa Excelência Dirige caminhão Sem camisa Vossa Excelência É um Motherfucker Vossa Excelência Vossas Excelências Por favor Péssimo Péssimo uso Da expressão Vossa Excelência Por favor Este é um programa De humor Com respeito Não queiram aparecer Aqui no Top 5 Por favor Vossa Excelência Vossas Excelências Tá certo Agora é o seguinte Vejam vocês O que se aprende Na televisão brasileira Nós vamos agora Aprender Com uma socióloga O que quer dizer O incompetente brasileiro A socióloga Se chama Maide Proença E o programa É o Saia Justa Olha isso A vovó brilhante Mas você não conta essas pessoas Eles vieram todos pro Brasil O incompetente brasileiro Ele tem um problema Um agravante Que ele é surdo Você fala um negócio pra ele Ele escuta metade Do que você diz E supõe Que ele entendeu O negócio todo Aí ele faz errado Porque ele não ouviu O que você pediu pra ele Então você tem que falar Vovó viu a uva A vuva da sua avó Opa, opa, opa Opa, opa, opa Não, não, não Nem o Sérgio Buarque de Holanda Foi tão preciso Nessa definição Do incompetente brasileiro Ela fala que o incompetente brasileiro É surdo Você concorda, Marco? Hã? Oi? Ufa Eu acho que está certa, Maide Viu a bonitinha da Maide No primeiro lugar do Top 5 Vejam vocês Uma gata, Maide O peru quento do Baú da Felicidade Ele não quer sair do primeiro lugar Silvio 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 Velho, mas tá aí Velho, mas tá aí Olha, eu vou arriscar dizer uma coisa agora Meu caro Rafael Fala, Marcos Fala, Marcos Eu acho que o Silvio passa a semana inteira Pensando em qual barbaridade que ele vai fazer Pra aparecer no primeiro lugar do Top 5 Você está certo disso? Ele fica sentado no jato assim Simulando um plano Simulando um plano O que será que eu vou fazer essa cena? Não, aí antes de entrar no programa Ele dá um pega no Gazelio E aí tá doidão No Gazelio Ele deu um pega no Gazelio E chegou ao primeiro lugar do Top 5 Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Comentários estéticos sobre uma de suas colegas de trabalho Olha isso Vamos ver Olha que loira bem feita Olha que loira Passou gel no cabelo Passou gel no cabelo Prendeu o cabelo todo com gel Tem que fazer comida na sua casa Sua mãe? Mamãe Ela que fala Come filhinha E você vai comendo Come filhinha Eu tenho que fazer um regimezinho né Ficar mais magrinha Ficar mais bonito Tem gente que gosta Tem gente que gosta Onde apertar Mas Já tem namorado? Não Já casou? Não Para de comer batata Para de comer macarrão E você vai ficar assim Quer ver ó Mas meu Deus O mestre da vergonha alheia É o Silvio Santos O Silvio Santos Ele tá ultimamente falando Que Vina Acabei de tá parecendo Ministro do Supremo Ele tá falando qualquer coisa É aquela Maísa Aquele robozinho dos infernos Tá metendo minhoca Na cabeça do patrão Ai 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 Este foi o Top 5 de hoje Gente Valença do S.P.M.